Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC. Neste vídeo nós vamos ter um pequeno guia de frases úteis e vocabulário geral da língua quétua, complementando o vídeo da língua quétua publicado anteriormente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal MOPC Linguístico, o maior canal de linguística do Brasil. E assista também aqui no canal a descrição gramatical de quétua, que dá um histórico da língua e uma visão geral da estrutura gramatical do idioma, já publicado aqui no canal alguns dias atrás. Neste vídeo será usado o quétua padrão, na versão mais coloquial dessa língua, que é baseada na língua de Cusco e Ayacucho, no sul do Peru. O sufixo progressivo do quétua, que na ortografia padrão é escrito tchká, aqui vai ser passado como chá, que é a variante mais comum desse sufixo, usada mais comumente na linguagem coloquial do idioma. Tchká soa um pouco formal. Então, por exemplo, imatak ruachanki. O que você está fazendo? Ima é o que, tá é o objeto direto, o que no final indica o tópico da conversação, rua, do verbo ruai, é fazer, chá é o sufixo progressivo, e o nkí no final indica o sujeito de segunda pessoa, singular. Imatak ruachanki. O que você está fazendo? Também significa como você vai. É uma saudação. Em vez de imatak ruachanki, que também é possível, mas sou um pouco mais formal, não é tão recomendado na linguagem falada. Aqui vai ser usada a ortografia do Ministério de Educação do Peru, que é uma ortografia trivocálica e mantém a letra q, para representar o som ká, mesmo quando esse som é pronunciado como rá, o que acontece em muitos sotaques e muitos dialetos da língua. Nas outras ortografias, o que é grafado h ou j quando é pronunciado rá, e as vogais u e i são grafadas e e o quando são pronunciadas dessa maneira, porque o u e o i variam, elas para o e para e em certos ambientes, especialmente perto da consoante pã. Na ortografia aqui, eu não vou fazer essa variação na ortografia, você tem que saber que a pronúncia varia, assim tem que assistir o vídeo de Kétua para entender. O sufixo assertivo, que se coloca na primeira palavra de quase todas as frases não interrogativas e não dubitativas, ou seja, aquele sufixo que indica um alto grau de certeza, conhecimento pessoal do assunto sendo falado, que você sabe, viu em primeira mão aquilo que foi feito, nesse vídeo será grafado como m ou mi, m para palavras terminadas em vogais, mi para palavras terminadas em consoante. A variedade n, o n final sozinho, também é muito comum, especialmente na língua pronunciada coloquial, mas aqui eu vou colocar sempre m para uma questão de padronização, indicar a certeza daquilo que você está falando. Aqui, o tabela dos pronomes, em Kétua, na primeira coluna, na segunda coluna, os sufixos possessivos pessoais, que indicam a posse relativa aos pronomes, meu, teu, dele, nosso, vosso, deles, e o verbo cai, que é o verbo ser, estar ou haver, do Kétua conjugado em todas as pessoas. Note que em Kétua, como eu já explicado no primeiro vídeo, tem a diferença entre a primeira pessoa exclusiva e a primeira pessoa inclusiva do plural. A primeira pessoa exclusiva exclui a pessoa com quem você está falando. É só uma primeira pessoa falar nós aqui. Então, no caico, nós aqui. Caico, nós estamos, só nós aqui. Vocês, não. Já Kanti, que indica que nós todos estamos. Eu e vocês. É uma mistura de primeira pessoa com segunda pessoa. O pronome de segunda pessoa também ocorre como com um M no final. E aqui nós temos uma amostra da conjugação verbal em Kétua, pra vocês terem uma noção. A primeira coluna é o presente. No verbo recebe meramente as terminações de pessoa. Então, o verbo munai, que é querer, vira munani, eu quero, munanqui, você quer, munan, ele quer, etc. No passado existe sufixo, que marca o passado assertivo, do qual você tem certeza. Certeza do que você viu. O passado relatado é o passado que você ouviu falar. Você não está pondo a sua mão no fogo. O munasconi, eu quis, fica estranho na primeira pessoa, provavelmente não usaram muito na primeira pessoa. Geralmente se você é a primeira pessoa, você viu aquilo. E o futuro, que já tem os sufixos um pouco estranhos, meio pormantor, eles misturam pessoa com o tempo no sufixo só. Tem aí o munasac, esse sac indica a primeira pessoa singular do futuro. Não tem muita divisão entre o morfema que marca tempo e o morfema que marca pessoa. Ele está meio fundido nesse caso. Mas é interessante descobrir historicamente por que evoluiu dessa maneira. É uma língua que é tão detalhista. Tem esse pequeno exemplo de fusão. Morfemas fusionais. Aqui os numerais. de um é um bilhão. Em Quechua. Um milhão é runo e um bilhão é luna. Os pontos cardeais. Em Quechua. Norte. Wichai. Sul. Urai. Leste. Inti. E oeste é sol. Então leste é nascer do sol e oeste é pôr do sol. Wichai e urai também significam montanha acima e montanha abaixo. Por que existe essa relação? Eu não sei. Aqui sim, expressões básicas em Quechua. Ari. Sim. Mana. Não. Alicho. Por favor. Surpaiki. Obrigado. Imamanta. De nada. Pampachayuai. Desculpe. Dispinsayuai. Com licença. Quando você está se ausentando. Passaikusak. Passaikusak. Com licença. Pedindo passagem. As saudações do dia são tiradas do espanhol, geralmente, mas algumas existem também em versão nativa. Winos dias, que vem do buenos dias, bom dia, mas também pode ser alinpunchai. Winas tardes, winas notis. Rimaculhaiki. Pode ser oi, olá. Ruk, hutikama, adeus. Tupanatiskama, adeus. O sufixo cama indica até. Ratukama, também é uma forma de dizer tchau, mais informal. Haikuikui. Literalmente, entre, significa bem-vindo. Hinakachun. Boa sorte. Kuiaiki. Eu te amo. O sufixo iki indica eu te. Munaiiki. Eu te quero, eu gosto de você. Yanapauai. Ajuda. Lipui. Vai embora. Manapakuiki. Eu tenho saudade de você, eu sinto falta de ti. Imanaliam kashanki. Como você vai, como vai? Kashanki é o progressivo de kanki. Vaukai. Como você está? Como você está estando. Alilhanmi. Eu vou bem. Aí tem um mi no final que é o assertivo. Konri. E você? Taiz Nisuti. Meu nome é Taiz. A tchatan kusikuni reksis paiki. Prazer em conhecer. Maimantamkani. De onde você é? Brasil mantakani. Imalhaktamantakani. De que cidade você é? São Paulo mantakani. Eu sou de São Paulo. Kaipimkashani. Eu estou aqui. Kaipi é aqui. M é o prefixo de assertivo. Kaixani é o progressivo da primeira pessoa no verbo kai. Eu estou estando aqui. Kaipimana kashanichu. Eu não estou aqui. Maipi kashanki. Onde você está? O verbo yachai. Saber. Yachani. Eu sei. Yachankichu. Você sabe? Mana yachanichu. Não sei. Suti kita mana yachanichu. Não sei o seu nome. Suti é nome. Iki é teu. Ta é o sufixo de objeto direto. Você vê que rimanim está com o sufixo assertivo Ao contrário da primeira frase onde É que está com o sufixo assertivo Quem aqui fala espanhol? O verbo Entendi Tirar do espanhol é entender Eu não entendo Você entende? Você entende? O verbo Rapsai também significa entender E pode ser usado substituindo Entendi Aicha, carne Mikui, comer Munai, querer Aicha tamikuni Eu como carne Mana aichatachu mikunichu Eu não como carne Aicha tamikurkani Eu comi carne Aicha tamikuita munani Eu quero comer carne Aicha tamikuita mana munanichu Eu não quero comer carne Nyukap warmi aichata mana mikunichu Minha mulher não come carne Kanwanmi kanchani Kanwanmi kachani Eu estou com você Nyukawanmi kachanki Você está comigo Paikunawanmi kachani Eu estou com eles Piwan kachanki Você está com quem? Com quem você está? Verbo ri Ir Verbo a ti Poder Rita yatini Eu posso ir Manam rita yatinitio Eu não posso ir E aqui uma lista de principais advérbios De espaço, de tempo e alguns outros Quantificadores e indefinidos Vocabulário da natureza Animais Insetos Materiais Materias primas Cores As partes do corpo A família E algumas outras palavras úteis Tinha